Música Welcome, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu nome é Clarissa e eu sou sua professora de língua inglesa. Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre plural, plural das palavras. Nós sabemos que os substantivos, eles nomeiam as coisas que nos rodeiam, como gato, cachorro, câmera, lápis e assim por diante. E em inglês, a maioria dos substantivos, ele é contável, ou seja, ele tem uma forma no singular e uma forma também no plural. E hoje nossa aula vai falar sobre como fazer o plural desses substantivos. Como em português, a regra geral, a forma geral de se fazer o plural é acrescentar ao fim da palavra o S, correto? Então, por exemplo, olha as duas primeiras palavras que a gente tem aqui. Boy, que é garoto, no plural, boys. Book, livro, no plural, books, livros. Então, lembrando, a regra geral, acrescento ao S no final da palavra. Existem outras regras, no entanto, e essas regrinhas mais específicas é o que nós vamos ver a seguir. Então, por exemplo, quando o substantivo, ele tem a terminação em S, dois S's, CH, SH, X, Z, e a maioria dos substantivos que terminam em O, o que eu vou fazer? Para fazer o plural dessas palavras, eu vou acrescentar ES ao final. Então, olha só o exemplo, box, termina em X. Para fazer o plural da palavra caixa, box, eu tenho que adicionar ES ao fim da palavra. Então, box no plural fica boxes, caixas. A mesma coisa para a palavra hero, ele termina em O, certo? Então, para fazer o plural da palavra hero, eu vou de novo acrescentar o ES. Então, a palavra hero, no plural, heroes. Entretanto, lembrando que toda regra tem a sua exceção. Existem alguns substantivos que a gente vai acrescentar somente S, principalmente nas palavras terminadas em O. Então, olha só, photo, vai ficar normal só com S, photos, radio, radios, video. A mesma coisa para piano, a mesma coisa para aquilo, e a mesma coisa para avocado, que é o abacate. Então, existem exceções à regra do O. Então, algumas palavras, elas recebem o plural simples apenas acrescentando um S. E algumas, que terminam em O, podem ter as duas formas do plural. Tanto acrescentando apenas o S, como acrescentando o ES ao final do O. Então, olha lá. A palavra mosquito, que é o mosquito, o pernilongo em português. Eu posso fazer das duas formas, acrescentando o ES, mosquitoes, ou mosquitoes. A mesma situação ocorre com a palavra volcano, vulcão em português. Eu posso fazer o plural simples, acrescentando o S, ou o plural usando a terminação ES. Então, lembrando que a maioria das palavras em O, o plural vai ser utilizado com ES. Temos algumas exceções à regra, e temos a regra em que ele abunda. Ele pode usar tanto o plural simples, como o plural usando o ES. A segunda regrinha que nós vamos ver hoje, é quando o substantivo, ele termina em Y. E antes desse Y, ele tem uma consoante. Quando eu tenho consoante mais Y, no caso, olha aqui o exemplo. Body, que é corpo, eu tenho a palavra D, que é uma consoante. E essa consoante, ela é seguida do Y. Então, qual é a regra? Eu vou tirar o Y e vou acrescentar IES ao final da palavra. Então, a gente pode ver aqui no exemplo. Nós tiramos o Y e acrescentamos IES. Então, body, no singular, corpo, ficaria bodies, no plural em inglês, corpos. É a mesma coisa com a palavra city, cidade. City, ela é uma palavra, no substantivo, consoante mais Y. Lembrando, terminando em consoante mais Y, retiro Y e acrescento IES. Então, city, plural, cities. A próxima regra que nós vamos ter é quando as palavras têm a terminação F. Elas terminam com F ou terminam em FE. Quando a palavra tem essa terminação, o meu plural eu vou ter que usar VES. Eu vou ter que substituir o F ou substituir o FE por VES. Vamos dar uma olhada nos exemplos aqui abaixo. Eu tenho a palavra life. Life termina com a partícula FE. Então, eu tenho que trocar esse FE por VES. Então, life no singular, vida, lives no plural. A mesma coisa para wolf, que é lobo em português. Wolf termina com F. Lembrando, vamos substituir o F por VES. Então, wolf no singular, temos no plural, wolves, lobos, certo? Existem alguns substantivos que permitem as duas formas. Ou seja, eu posso usar o plural simples, apenas acrescentando o S. Ou também eu posso usar o plural do VES, correto? Então, no caso da palavra scarf, que é o cachecol, eu posso usar scarves com S no final, como aqui o exemplo. Ou eu posso usar a regra do F e do FE e colocar o VES no final. Tiro o F e tenho scarves. Mas isso é uma exceção à regra. Plural. No plural, a gente tem algumas palavras que não seguem regra alguma. É o que nós chamamos de plural irregular, certo? Infelizmente, você vai ter, aluno, que entender quais são essas palavras que são irregulares e aprender quais são os plurais dessas palavras. Então, aqui a gente tem elencado algumas dessas exceções, alguns desses plurais irregulares. Então, dá uma olhada. A palavra man, homem. Man, homens no plural. A gente tem só a troca de uma letra no meio. Tooth, que é dente. Quando eu quero transformar tooth para plural, vou usar teeth. Vou trocar os dois O's por dois E's. Person, que é pessoa, no plural vai ser people. Child, que é criança, no plural children, crianças. Ox, boy, singular. Oxen, boys, plural. Mouse, o ratinho, no plural vai ser mice. Foot, pé, plural feet. Tooth, dente, no plural teeth, dentes. Fish, que é peixe. Ele tem tanto o singular como o plural da mesma forma. E aí, você vai entender pelo contexto. Se você está falando do plural ou do singular daquela palavra. A mesma coisa com a palavra sheep, que é ovelha. Tanto no singular como no plural, ela adota a mesma forma. E fruit também. Tanto no plural como no singular, é a mesma forma. E aí, pelo contexto, você vai saber se você está usando o singular ou o plural da nossa palavra aqui. Então, hoje nós, na nossa aula, vimos sobre como fazer o plural dos substantivos. Vamos fazer uma revisão? Que nem no português, a regra geral para se fazer o plural de palavras é acrescentar o S ao fim dessa palavra. A mesma coisa acontece no inglês. No entanto, existem outras regras que a gente precisa prestar bastante atenção. Quando eu tenho uma palavra que termina em Y e ela é precisada de consoante, ou seja, consoante mais Y, a regra vai ser a seguinte. Eu vou trocar o Y e vou colocar IES no fim dessa palavra. No caso de palavras que terminem em S, SS, CH, SH, X, Z e o O, eu vou acrescentar o fim dessas palavras, apenas acrescentar o ES e transformar essa palavra em plural. No caso de palavras que terminem com F ou FE, eu vou precisar trocar esse F ou FE e colocar no lugar o VES. E nós também vimos que existem palavras que não servem em regra nenhuma, ou seja, são plurais e irregulares. Então, esses plurais e irregulares, apresado, você vai ter que aprender na marra. Child, no caso, plural, children, ok? Então é isso, chegamos ao fim da nossa aula de inglês. Espero que vocês tenham gostado. Thank you, muito obrigada, and see you next class. Vejo você na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho